Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajotrdi. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um guia definitivo sobre esmaltes brancos. Esmalte branco, definitivamente, é um assunto que causa uma confusão na cabeça das pessoas. O que não é de se surpreender, a gente tem muitas e muitas opções de esmaltes brancos no mercado. Muita gente tem dificuldade de encontrar bons esmaltes brancos, muitas pessoas têm dificuldade na hora de pintar, às vezes o esmalte branco craquela, às vezes a cobertura não fica legal, fica marcado, né, por causa das cerdas. Todos os dias eu recebo comentários nesse canal e também DMs lá no meu Instagram, que é arroba gajotrdi. Se você ainda não me segue, vai me seguir, porque de vez em quando eu apareço com a unha brancona, assim, bem uma paca, que eu acho conceito, né, meus amores. E sempre me perguntam como é que eu faço, pedem vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar, né, a diferença entre alguns tipos de esmaltes brancos que a gente tem disponível no mercado, o porquê que determinados esmaltes têm coberturas e níveis de opacidade maiores do que outros, porquê que alguns esmaltes nunca ficam opacos, eles sempre ficam translúcidos. Então, se você já quiser aprender a diferença entre todos esses esmaltes aqui, pra que serve cada um, quando que eu vou poder usar, porquê que esses esmaltes existem, e também já aprender as minhas dicas pra uma esmaltação perfeita, né, com esmalte branco, e também, caso você não saiba, né, como fazer uma francesinha básica usando dois esmaltes brancos, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, como em todos os tutoriais de unhas aqui do canal, eu vou começar com um removedor de esmalte pra tirar a minha base fortalecedora que eu tô sempre usando, né. Na verdade, é sempre bom você começar com esse passinho, porque dessa forma você tá tirando o seu esmalte ou qualquer resíduo, né, de uma esmaltação anterior, e você também tá removendo a oleosidade natural das suas unhas, o que é maravilhoso pra ajudar na duração da esmaltação, né. Eu já postei um vídeo aqui no canal dando várias dicas e truques pra você fazer com que a sua esmaltação dure muito tempo. Se você ainda não assistiu, clique aí nos cards, que o vídeo tá mara. Como hoje a gente vai tratar sobre esmalte branco, eu não queria só ensinar vocês a pintar a unha de branco, porque eu acho que ia ser uma coisa muito simples, apesar de ser uma coisa que muita gente tem dúvida, né, e é uma dúvida super válida, porque eu também não sabia pintar a unha de branco há um tempo atrás. Eu vou aproveitar esse vídeo pra ele já ser um manual, né, sobre esmalte branco, e eu vou fazer em uma mão a unha branca mesmo, 100%, e na outra eu vou fazer uma branca translúcida, né, o que já vai ser excelente pra gente também conversar sobre a opacidade dos esmaltes brancos, mas isso a gente fala um pouquinho mais lá na frente. Por enquanto, vamos só limpar as unhas. E óbvio, né, que se eu tirei a base fortalecedora que eu tava usando, antes de começar uma esmaltação, eu vou passar outra base de novo, tá? Hoje eu vou usar essa base aqui da Colorama, ela se chama Nutribase, e eu tô testando ela recentemente, e até o momento eu tô gostando bastante, então é exatamente ela que eu vou usar aqui com vocês hoje. Prontinho, base Nutribase aplicada, você tem que esperar secar antes de continuar, obviamente, né? Mas enquanto as minhas unhas secam, vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de esmalte branco que a gente tem disponível no mercado. Muita gente tem muita dúvida na hora de comprar esmalte branco, muita gente fala que só marca X sabe fazer esmalte branco, muita gente fala que marca Y não sabe fazer esmalte branco. Assim como eu já falei anteriormente aqui no canal, às vezes a marca realmente não sabe fazer, ela não tem no catálogo dela um esmalte branco bom, no nível de opacidade bom, mas às vezes você tá comprando errado. Vou te explicar a diferença entre os tipos de esmaltes, caso você não saiba. Tenho aqui na minha mesa vários enfileirados, olha, pra vocês verem, eu vou dar exemplos de alguns e a diferença entre eles. Eu vou começar com os esmaltes opacos. Geralmente esses esmaltes, eles são listados como cremoso, mas um esmalte cremoso não é garantia necessariamente de que a opacidade dele vai ser alta. A descrição de cremoso tem relação apenas com a textura, mas já é uma dica boa pra você procurar, porque assim como eu falei, geralmente eles vêm listados como cremoso, né? Tenho aqui três exemplos que gosto bastante, esses três aqui são os meus esmaltes brancos favoritos. Esse é o branco da Impala, esse é o branco da Ludurana, e esse aqui é o Bianco Puríssimo da Risqué. Bom, esse tipo de esmalte tem muito pigmento dentro deles, o que ajuda a cobertura deles ser super alta e a gente ter aquele super efeito que quando a gente fala em pintar a unha de branco, a gente pensa, sabe? Geralmente esses esmaltes aqui levam de duas a três camadas, o que é super normal em qualquer cor de esmalte, não somente esmalte branco, e eles têm uma textura cremosa. Aqui temos o exemplo do que muita gente confunde, os esmaltes brancos transparentes ou translúcidos. De exemplo pra vocês, eu tenho o Francesinha da Ludurana e eu tenho o Suspiro da Dylos. Assim como o próprio nome sugere, né, Francesinha, e também como a própria embalagem já discrimina, visto que tá escrito transparente aqui, esses esmaltes foram projetados justamente pra não terem uma opacidade tão alta, eles vão secar translúcidos, esses esmaltes ficam muito bonitos em certos tipos de nail art, ou então em Francesinha, né, assim como o próprio nome já diz, e realmente eles não são projetados pra ficar com aquela super cobertura e com aquela cor opaca, que você não enxerga a sua unha embaixo dela, né. Fora isso, eu acho que esses são os mais óbvios, né, quando a gente vai comprar. São os que não são cremosos e nem translúcidos, mas eles têm algum tipo de pérola ou glitter dentro deles, né, como por exemplo, o Lua da Impala, que é muito famoso. Esse esmalte tem um efeito perolado, então ele tem mini partículas de brilho. Esse aqui, chamado Joga Astral no meu mapa, que ele tem muita partícula de brilho, você consegue ver de longe, mas ele tem efeito mate. E um que a gente vê em várias marcas, né, que é efeito cintilante, como esse aqui, chamado Cristal da Risqué. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra vocês saberem as diferenças entre os tipos de esmalte brancos, né, e o nível de opacidade deles. Quando eles forem mais opacos e tiverem mais cobertura, eles vão estar listados como cremosos, geralmente, né, nas marcas. Quando ele estiver descrito como transparente ou translúcido, ele nunca vai chegar numa altíssima cobertura. Esses esmaltes são feitos pra nail art ou então pra francesinha, né, que muita gente gosta. E quando ele for cintilante, já diz o nome, né, gente. É pra quem gosta do efeito, ou quando ele for perolado. Então preste atenção no esmalte que você tá usando. Às vezes, você tá usando um esmalte que nunca vai ficar 100% opaco, não importa quantas camadas você faça, porque foi assim que ele foi projetado. Então preste atenção. Beleza, nessa falação, toda a minha base já secou, a gente já tá pronto pra esmaltar. Eu vou começar fazendo essa mão com esmaltação branca comum, que eu acho que é o maior interesse de vocês aqui no vídeo, né, vou ser bonzinho, vou ensinar logo. Assim como eu falei, eu vou usar o esmalte Bianco Puríssimo, da Risqué, que é um esmalte que tem muitas partículas de pigmento, geralmente em duas, no máximo três camadas, eu consigo dar um super efeito de unhas brancas nas minhas unhas. Então, vamos começar. Gente, pintar com esmalte branco é muito tranquilo. Eu sei que parece fácil falar, né, mas na verdade, se você estiver usando um bom esmalte, você só precisa usar as mesmas técnicas que você usa quando você tá pintando com outras cores. Então eu vou pegar um pouquinho de produto aqui no aplicador, vou aplicar quase encostando aqui no finalzinho da unha, vou puxar uma tira, vou puxar pro outro lado, completar do outro ladinho que tá faltando, e por fim eu vou envelopar, né, a pontinha da minha unha, assim como eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal, porque isso ajuda muito na duração da esmaltação. Esse aqui é o resultado de uma camada só, e tá vendo como ele já deu uma cobertura a mais do que geralmente outros esmaltes dão? Se você prestar atenção, ainda tem algumas falhinhas, tá? Deixa eu tentar diminuir a iluminação pra vocês conseguirem ver melhor. Enfim, se vocês prestarem atenção, ainda tem algumas falhinhas, mas isso é completamente normal, até porque a gente tá só na primeira camada. Mas se vocês prestarem atenção do jeito que eu apliquei o esmalte, eu passei o aplicador do esmalte o mínimo de vezes possível por cima da minha unha. Por quê? Como o esmalte é muito claro, se você ficar passando várias e várias vezes antes do esmalte secar, vai ficar mais óbvio que o esmalte se moveu. Quando a gente tá trabalhando com esmalte colorido, isso fica mais disfarçado, porque justamente o esmalte é colorido, né, ele não é tão claro quanto o esmalte branco. Mas tenha calma, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Se ficar uma manchinha, né, do aplicador, se ficar muito óbvio, tenta corrigir se não conseguir, meu amor, passa pra próxima unha e deixa pra corrigir na próxima camada. Não se preocupa. Não vai engrossar também as camadas nem nada, porque a gente quer uma esmaltação fina e bonita, né, meu amor? Igual a gente, fina e bonita. Vou passar pra segunda unha pra vocês verem, olha. Chega bem pertinho aqui, olha, da base da unha. Puxa pra cima, puxa uma pra um lado e puxa a outra pra o outro. Feito isso, só envelopa, né, aqui a partecinha da frente da unha, igual eu já ensinei vocês, e passa pra próxima unha. Trabalha em camadas finas e vai intensificando a cobertura nas próximas camadas, porque se você ficar fazendo camadas muito grossas ou a sua unha vai ficar muito grosseira no final das contas, depois de seca, ou então ela vai demorar tanto pra secar que você vai acabar borrando a sua unha e não vai ficar legal o efeito. Então só vai repetindo esse truquinho e arrasa na sua esmaltação. Beleza, tô de volta. A primeira camada das minhas unhas tá completamente seca já. Vou fazer a segunda camadinha com o mesmo esmalte no mesmo esquema. Gente, de verdade, não tem segredo. Passa o aplicador pra frente e depois em mais dois movimentos vem trazendo do meio pra o lado direito e do meio pra o lado esquerdo. Isso já é o suficiente pra ir em duas camadinhas de esmalte, né? No caso eu tô usando o Bianco Poríssimo, da Risqué. Uma unha branca com acabamento super opaco e linda. Bom, eu fiz só as duas camadas mesmo, eu já tô bem satisfeito com o resultado, né? A cor branca já tá bem opaca, mas apesar de unha branca chamar bastante atenção, né? Porque a unha branca é uma cor extremamente clara, mas querendo ou não, ainda é uma cor básica, né? Então, em cima desse dedinho aqui, né? Vou fazer uma filha única no dedo do meio. Eu vou passar esse esmaltezinho que eu mostrei pra vocês que é chamado de joga astral no meu mapa. E praticamente isso conclui, né? Esse lado aqui, né? Essa esmaltação. Isso aqui que eu ensinei pra vocês é a esmaltação branca tradicional. Desse outro lado aqui eu vou fazer uma francesinha pra gente poder aproveitar os esmaltes translúcidos que eu mostrei pra vocês. Então eu acho que a gente já pode passar pra outra mão, né? Que é essa aqui que eu vou fazer as francesinhas que eu tô falando pra vocês. Eu sei que o vídeo de hoje é só sobre esmalte branco. Você tem a opção, né? Quando você tá fazendo francesinha que é a New York que eu vou fazer nessa unha aqui de fazer a francesinha direto na sua própria unha, né? Ou então de pintar ela com uma corzinha nude ou então um rosinha claro. De ambas as formas fica bonito mas eu vou optar por fazer uma base rosinha nas minhas unhas porque eu quero deixar mais elaboradinha mas você que decide se você vai querer usar um tonzinho de nude ou um tonzinho de rosa ou fazer direto na sua própria unha que também fica lindo. Eu já usei direto na unha e fica babado. Então, hoje eu vou usar esse esmalte aqui da Colorama chamado Amanhecer que é um rosinha bem antipático, sabe? Um rosinha chiclete. Então eu vou só passar por cima, né? Desse primeiro passo porque eu só vou pintar minha unha de rosa, gente. Não é nada demais. Prontinho, gente. Há algum tempinho já se passou esse esmalte aqui já curou. Eu precisei fazer umas boas três camadinhas desse esmalte Amanhecer aqui por isso eu tive a garantia total de que ele secou completamente. E agora, com uma fita isolante eu vou delimitar mais ou menos a parte onde eu vou querer fazer a minha francesinha, né? Eu não vou fazer uma francesinha tão fininha porque eu não gosto tanto assim de francesinha fininha, né? Mas vai do seu gosto, né? Cada um decide aí como é que quer fazer. Mas eu vou marcar a minha usando fita isolante, tá? Porque eu acho o jeito mais fácil que tem. Eu já ensinei isso naquele vídeo lá das francesinhas coloridas. Então, você que sabe, você que decide. Então, gente. Eu cortei uns pedacinhos de fita isolante e já isolei as minhas unhas, né? Eu nem gravei isso pra vocês porque eu acho que nem precisa. Eu, literalmente, só colei a fita isolante mais ou menos na altura que eu queria as minhas francesinhas, né? No tamanho certinho. Basicamente, o que a gente vai fazer é passar um esmalte branco opaco só nessa pontinha. Um esmalte opaco assim como o que a gente pintou na outra mão. Eu poderia usar o mesminho que eu usei, né? O Bianco Puríssimo da Risqué. Mas eu vou usar outro que eu gosto bastante, né? Também, que eu já recomendei pra vocês. Que é o branco da Impala. Não vou esperar o esmalte secar completamente, né? Senão a gente vai arruinar porque a fita tá aqui embaixo. Você tem que tirar com ele molhado ainda. Mas eu vou esperar ele curar porque eu quero fazer uma segunda camadinha só dessa francesinha branquinha. Então eu vou fazer a primeira camada. Eu vou aguardar curar. Olha só, uma camadinha só tá assim até o momento. Eu vou já aplicar a segunda porque apesar de não ter secado, já curou, né? O esmalte. Então isso já é mais do que o suficiente. E logo após ter feito a segunda camadinha, eu já vou vir puxando. Puxa bem devagarinho pra não acontecer nada de errado. Esse aqui é o resultado que você quer quando você tirar o adesivo. Eu vou fazendo as segundas camadinhas e já puxando, né? A fita nessas outras unhas aqui com vocês pra vocês irem vendo. Se você tiver as unhas muito grandes assim como as minhas, você pode achar difícil, né? Puxar os adesivos com seus próprios dedos. Então nessas outras aqui eu vou usar uma pinça pra facilitar o processo. Bom, depois de ter feito isso, eu sempre gosto de vir no esmalte branco transparente pra passar por cima da unha inteira. Eu acho que deixa muito mais coeso. Eu acho que fica bonito, dá um acabamento, já ajuda a nivelar a unha. Os exemplos que eu dei pra vocês foram o Francesinha da Ludurana e o Suspiro da Dylos, né? Eu acho que eu ouvi no Suspiro da Dylos. E, gente, só trazer desde a base até a pontinha. Então é isso. Esse é o resultado final dessa mão aqui. E isso conclui essas duas unhas que eu fiz hoje aqui pra vocês. Na primeira mão, eu ensinei uma forma de pintar as unhas de branco, né? De forma opaca. pra que a gente fique com aquela super cobertura maravilhosa, né? Incrível nas unhas. E nesse dedo aqui eu coloquei um esmaltezinho com um glitterzinho, né? Um brilhinho. E nessa outra mão eu ensinei você a usar os esmaltes brancos transparentes, que é o que causa muita dúvida, né? E muita gente. E também eu ensinei a fazer a Francesinha tradicional, gente, que é a mesma coisa da colorida. A diferença é que você não usa cor, né? Auge. Mas vocês pediram pra eu ensinar aqui no canal. Então aqui está, né? Eu já tinha trazido a Francesinha colorida. E agora eu trouxe a Francesinha tradicional aqui pra vocês. E com tudo isso ensinado e falado, vamos logo encerrar esse vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante pra avaliar o vídeo e também avaliar aqui o canal. Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem vídeos de unha, tem vídeos de maquiagem, tem vídeos de cabelo, de moda, meu amor. Tem vídeos de tudo de bom que você imaginar. Então já se inscreve aí pra não perder nada. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a ArrobaGaiasJotRD no Instagram e Twitter. e TikTok. Corre lá que ela tem muitos conteúdos incríveis no feed, nos stories. Eu também tô sempre online, tô sempre pertinho de vocês respondendo comentários. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.